Luto. Domingo, 26 de março de 2023, faleceu o inesquecível menestrel do Brasil. Juca Chaves, cantor, compositor e humorista, morreu aos 84 anos em Salvador, na Bahia. A causa da morte não foi divulgada. O corpo do músico foi cremado. Juca nasceu no Rio de Janeiro, mas a década se mudou para a capital baiana e vivia no bairro de Itapuã com a família. Desde 1975, é casado com Yara Chaves e deixa duas filhas, Maria Morena e Maria Clara. Um amor muito bonito mora nesta belíssima família. Formado em música clássica, o cantor foi perseguido pela ditadura militar e exilado. Viveu seis anos longe do Brasil. É autor de letras que se tornaram sucesso no país, como A Cúmplice, Menina, Que Saudade, Presidente Bossa Nova. Torcedor do São Paulo, chegou a gravar uma marchinha para o tricolor paulista. Com humor ácido, inteligente e com críticas sociais, lotou teatros por todo o Brasil. O canal Andréa Hermelin Oficial lamenta profundamente a morte deste grande artista em sua trajetória magnífica. Nossos sentimentos é eterna musa e esposa, Yara Chaves e as filhas do casal.